Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de configuração de tonagem aqui no Fosso Horizon 5. E hoje eu quero trazer para você um carro super apelão em corrida de circuito, corrida de velocidade que tem várias curvas. Esse carro é muito bom, é um carro tração traseira muito fácil de controlar, recomendo muito para quem está iniciando e quer jogar no modo online com os carros tração traseira. Eu acho que esse carro aqui você tem que ter, é um carro muito bom. Vou deixar duas corridas que eu fiz online com ele aí, mas antes eu vou te mostrar as peças que eu coloquei no carro e a configuração de tonagem aí para você. Lembrando, se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas para jogadores iniciantes aqui no Fosso Horizon 5. Então se inscreva e não se esqueça de olhar as dicas que tem para você na descrição. Lembrando também que eu estou fazendo parte do time de afiliados da Overclock. Aqui no canal tem muitos jogadores que já me recomendaram e que consomem esse produto. Para quem não sabe, é um suplemento que te ajuda no foco para você estudar. Se você quer jogar também, tem muitos jogadores do CS que consomem esse produto que é muito, muito bom. Ajuda na sua memória, é um produto saudável. A galera está substituindo, inclusive eu vou substituir esse produto pelo energético, que eu gosto muito de tomar energético para ler. Mas o energético não é natural, então eu vou começar a consumir esse produto também. Se você consome ele, o link está na descrição aí para você comprar com o meu cupom 10% de desconto e você ajuda a gente aqui no canal. Então sem enrolação, vamos entrar aqui em aprimoramentos, aprimoramentos personalizados. Vamos começar aqui pela conversão, troca de motor. Nesse carro aqui a gente vai utilizar o motor V10, barulhento para caramba. Eu até que gostei desse som do V10 aqui, tá? A gente vai utilizar o motorzão V10, ele está com 700 de potência. Olha a aceleração GS lateral desse carro. Ele tem muita aceleração GS lateral. Está muito, muito bom. Então é muito easy de controlar, você vai gostar. A gente vai utilizar a tração original desse carro aqui, tração traseira. Está muito fácil de controlar. Aspiração a gente vai deixar original, tá? Porque senão esse carro vai subir muito o nível dele. A aerodinâmica e aparência a gente não precisa colocar nada, porque esse carro já original já tem uma aderência absurda. Pneus e aros composto de pneu. Esse carro aqui está utilizando pneu de rally. Abaixou o nível de aderência do carro. Mesmo assim ele tem uma aceleração GS lateral muito alta. Largura de pneu dianteiro não. Largura de pneu traseiro está no máximo. Tamanho do aro dianteiro não. Tamanho do aro traseiro eu coloquei no máximo. Porque se eu deixar no mínimo aqui, ele fica na classe S2. Aí eu aumentei o tamanho do aro do carro para a classe dele abaixar. E assim eu ganhei um pouco mais de peso. Só que esse carro aqui não pesa nem mil quilos. Estilo de aro dá para você ver aqui que eu estou utilizando o mais pesado, tá? Você vai ter que colocar uma roda mais pesada. Se você não gosta desse modelo aqui, você vai ter que escolher outro modelo que seja pesado, tá? Não pode ser leve, senão o nível do carro vai subir. Largura de pista traseira eu coloquei no máximo. Largura de pista dianteira eu deixei original. Senão ele vai subir para a classe S2. Conjunto de transmissão. Embreagem eu não vou utilizar. A transmissão. Carro tração traseira a gente está utilizando a transmissão esportiva. Que só dá para a gente mexer na escala final. Linha de transmissão a gente está utilizando a de corrida. Diferencial de corrida também. Plataforma e controle. A única coisa que eu coloquei aqui foi redução de peso, tá? Esse carro está muito, muito leve. Um carro muito, muito bom para controlar. Impressionante o desempenho que esse carro tem. Vamos agora na parte de motor. Entrada eu não estou utilizando. Coletor de admissão eu coloquei o modelo de corrida. Sistema de combustível de corrida. Inguição de corrida. Escapamento de corrida. Válvulas eu não coloquei. Cilindrada de corrida. Volante do motor eu coloquei de corrida. Tem muita gente que está deixando passar o volante do motor e esqueceu de colocar. E eu consegui deixar o meu carro um quilo mais leve por conta desse detalhe. Que faz diferença na hora da corrida. Terminamos a parte de colocar as peças no carro. Se você chegou até aqui deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito já se inscreva. Porque eu vou trazer outros modelos da classe S1 que são fáceis de controlar. Vamos entrar aqui na parte de configuração de tunagem que eu vou te mostrar o que eu fiz nesse carro. Aqui na parte de pressão de pneu você está vendo que eu não estou deixando pressão de pneu muito baixa. Estou deixando um pouco mais alta na casa de 1.7, 1.6. Eu deixei a traseira um pouco mais baixa só porque o carro é tração traseira. Mas não faz tanta diferença assim não. A escala de marcha só dá para mexer na transmissão final. Então você pode testar em alguma pista que você gosta. A pista que eu corro ali a velocidade máxima dela é tanto de 330. Então você pode regular aqui mais aceleração. Porém você vai ter menos velocidade final ou mais velocidade final. E você não vai ter muita aceleração. Eu optei por ter mais aceleração porque esse carro aqui é mais um carro para corrida de circuito. Corridas onde tem bastante curvas. Então não é um carro que tem necessidade de ter muita velocidade final. Então eu deixei nessa configuração aqui e ficou da hora. Aqui na parte de alinhamento bem padrão. Uma cambagem não muito alta. Convergência padrão. Caster nesse padrão aqui também fica muito bom. Barras estabilizadoras mesmo deixando essa rigidez aqui na dianteira e na traseira também. O carro entra na curva assim numa velocidade absurda. Ele é muito flexível mesmo tendo essa configuração aqui. Você pode testar outras aí para você ver se você tem um rendimento melhor. Aqui na parte das molas como esse carro é bem leve. Eu deixei a suspensão na casa de 60. Geralmente eu coloco 80 né. Mas como ele é bem leve eu deixei na casa de 60 para ter um efeito. Amortecimento também bem flexível. Aqui na parte aerodinâmica se você quiser testar você pode até zerar aqui a pressão aerodinâmica da traseira do carro. Para você ver se você tem um pouco mais velocidade. Mas como eu vejo que esse carro o perfil dele é mais para corrida de circuito e tal. Eu não deixei muito baixa porque não vai fazer tanta diferença. E talvez eu possa perder um pouco da aderência dele. Ou você pode aumentar e ter mais segurança ainda em questão de aderência. Na dianteira não dá para mexer. Eu não sei porquê porque ele já tem para-choque de corrida né. Mas o Forza não permite mexer. Freio como a gente não utilizou nenhum freio de corrida. Não dá para mexer. Aqui na parte do diferencial eu deixei nessa configuração aqui que eu achei legal. Daqui é só você clicar no botão de gerenciamento de configuração. Você vai colocar o nome e o jogo pergunta se você quer compartilhar ou não. Agora eu vou trazer para você duas corridas online para você ver o tanto que é fácil controlar esse carro. Até eu que passo mal consigo controlar ele de boa. E lembrando que já tem mais um grupo novo da Global Cards que está o link na descrição. Lá você aproveita promoções de Xbox. E você também pode trocar ideia com a galera do grupo lá a respeito do Forza. Pode ficar à vontade lá para você aproveitar promoções e tirar dúvidas com outros jogadores do Forza. Que fazem parte desses grupos também. Que fazem parte desse grupo lá a respeito do Forza. Que fazem parte desse grupo lá a respeito do Forza. Vamos lá. 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 Vamos lá.